Bem-vindos a mais um vídeo! Se você ainda não me conhece, eu sou a Viviana e eu, meu marido Henrique e minha filha Giovanna moramos aqui em Orlando. Hoje eu vou contar pra vocês o custo de vida de morar aqui nessa cidade. E aí, você tem ideia de quanto é necessário gastar pra morar nos Estados Unidos? Bem, hoje eu vou te contar um pouquinho desse segredo que dificilmente alguém te conta a verdade. Mas vale lembrar que os valores que eu vou colocar agora aqui no vídeo, eles variam muito. Variam do tipo de vida que você leva, o seu estilo de vida, varia da cidade que você vai morar, do bairro que você vai morar, da quantidade de pessoas que tem na sua família e outros fatores que entram nessa conta também. Eu vou mostrar hoje pra vocês a média de valores de uma família com 4 pessoas, sendo 2 adultos e 2 crianças. Vamos lá? Bom, a primeira e a mais importante de todas essas despesas que você vai ter aqui nos Estados Unidos pra viver é a moradia. Sem dúvidas, você vai precisar de um teto pra ficar. E nesse quesito, nós já fizemos vários vídeos pra te ajudar como encontrar a sua casa em Orlando, como alugar a sua casa em Orlando. E no primeiro vídeo da nossa websérie, você pode conferir 5 dicas para alugar ou comprar uma casa nos Estados Unidos. Se você já não viu, corre lá, eu vou deixar o card aqui em cima linkado pra você assistir ou vai lá no final do vídeo que você vai poder conferir o nosso primeiro episódio da websérie. Bem, então, quanto custa uma casa de aluguel aqui nos Estados Unidos? Basicamente, existem dois tipos de moradia que você vai achar quando chegar aqui na cidade. O primeiro são os apartamentos e o segundo as casas. As casas, elas têm duas divisões. Uma que é chamada Town Home. As Town Homes são as famosas casas geminadas no Brasil, aquelas que são uma do ladinho da outra. É muito comum aqui em Orlando. E a segunda são as Single Family, que são aquelas casas únicas no terreno em que mora somente uma família e tem um espaço que divide pra outra casa. Bem, as Town Homes, elas começam em 1.500 dólares, de 2 e 3 quartos mais ou menos, dependendo do bairro aonde você vai escolher pra morar. Lembrando, como eu falei lá no primeiro vídeo, o valor das casas e apartamentos aqui em Orlando são influenciados pela nota da escola que você vai escolher pra morar perto. Ou seja, se você escolher uma escola nota 10, a casa vai ser mais cara do que um bairro que ofereça escola nota 6. Então, fica atento nessa dica pra escolher aonde você vai morar. Já uma Single Family, ela custa a partir de 1.700 dólares de 2 quartos. Porque você tem mais privacidade, você tem um espaço só seu, geralmente essas casas vêm com quintal ou com um jardim na frente, você pode fazer o seu churrasco sem incomodar o seu vizinho e elas acabam custando um pouco mais caro esse aluguel. E dependendo do bairro, elas podem chegar até 3.000 dólares de aluguel. Sim, uma casa de 3 quartos pode chegar a 3.000 dólares dependendo do bairro que você escolher ou até muito mais caro dependendo da quantidade de quartos que você queira na sua casa. As próximas contas que eu vou falar agora são contas básicas que a gente não tem como fugir, que são, por exemplo, as contas de água e luz. E isso, gente, varia muito do perfil de consumo da sua família. Você lava roupa toda semana? Todos os dias? De dois em dois dias? Você toma banho de banheira sempre? Porque cada vez que você enche a banheira, você gasta bastante água. Você lava muita louça? Prefere usar lavar louça ou gosta de lavar louça na mão? Tudo isso vai influenciar tanto na sua conta de água quanto na sua conta de luz. Porque aqui as torneiras, inclusive da pia do banheiro e da pia da cozinha, oferecem um sistema de água fria e água quente. Então, dependendo do seu perfil de consumo, você vai gastar mais ou menos. Mas, em média, as contas ficam entre 170 e 250 dólares. E isso também depende do tamanho da casa que você vai morar. Casas de dois andares, por exemplo, vão consumir mais luz. Porque o ar-condicionado nas casas americanas é central. Então, automaticamente, quando você ligar o ar-refrigerado, ele vai refrescar a parte de cima e a parte de baixo e vai consumir mais luz. Se for um apartamento, você vai gastar um pouco menos, porque você tem um espaço menor para o ar-condicionado trabalhar. Internet. Outro serviço que, assim como no Brasil e em outros países, existem várias operadoras que oferecem. Mas, em média, as operadoras de internet oferecem um pacote básico de 60 a 70 dólares por mês. Então, já anota aí que esse custo é essencial para você que gosta de ver Netflix e YouTube, curtir os nossos vídeos no canal Jovens Viajantes, já sabe que esse vai ser o seu custo de internet. Próximo custo é se você quiser agregar um pacote de TV a cabo ao pacote de internet. As operadoras que ofertam a internet, elas também têm esse combo. E pode ser que esse combo varie entre 170 a 230 dólares, dependendo do pacote que você escolher. Dá para ver canais latinos, canais americanos, canais europeus e, inclusive, canais americanos no pacote de TV a cabo. Mas, fica ligado, não tem canais brasileiros no pacote de TV a cabo. Se você quiser contratar canais brasileiros, aí já é uma outra conversa que eu posso contar para vocês em outro vídeo. Celular. Celular é um aparelho indispensável para todo mundo. Não tem quem viva sem celular. Como é que você vai se comunicar? Tem que fazer uma conta numa operadora. E aqui tem várias operadoras. Cada uma oferece um benefício diferente do outro, mas fica atento. Dependendo de onde você vai morar, assim como em qualquer outro lugar do mundo, a qualidade do sinal pode variar. Então, é legal vocês conversarem com alguém que já more no local onde você vai morar para saber se a sua operadora funciona melhor ou pior naquela localidade. Mas, em geral, eu vou te contar que os planos de telefone com quatro linhas giram em torno de 200 dólares, sendo 50 dólares mais ou menos para cada linha de telefone. Lógico que algumas operadoras vão te oferecer uma oferta, uma promoção, até mesmo para você adquirir aparelhos celulares parcelados junto com a sua conta. Mas nem sempre você vai encontrar uma vantagem nisso, porque é preciso ter documento para fazer esse parcelamento. Caso contrário, você precisa adquirir o telefone integralmente, pagando o valor total. Ou então, o seu telefone desbloqueado do Brasil também funciona aqui, colocando o chip da operadora americana. Em algumas cidades dos Estados Unidos, o transporte público não é tão eficaz. Assim como a cidade de Orlando, que apesar de ser uma cidade maravilhosa, ainda peca nesse quesito de transportes. Por exemplo, nós não temos metrô aqui em Orlando. Só temos uma linha de trem, mas que funciona basicamente como turismo, que liga uma cidade à outra. O que é muito comum aqui na cidade de Orlando é que as pessoas tenham carro. Então, se for uma família com duas pessoas, provavelmente você vai precisar de dois carros. Ou, a menos que a família faça bastante atividades juntas para poder usar somente um carro. Mas vamos falar dos valores dos carros. Os carros usados aqui em Orlando, eles têm uma boa média de preços. E você pode encontrar um bom carro a partir de 7 mil dólares. Carros usados, lógico que vão requerer mais manutenção. Carros novos são vendidos em concessionária a partir de 14 mil dólares. Então, fica a dica para quando você vier para cá, já se programar e trazer um dinheiro de entrada. Porque lembrando que existe uma forma de parcelar. Aqui sim, tem agências que parcelam, inclusive com o passaporte brasileiro. Não é preciso necessariamente você ter um crédito americano. Porém, algumas outras, como concessionárias grandes, elas exigem que você tenha o Social Security Number, que é basicamente o CPF americano, como se fosse o nosso CPF aí no Brasil. Bem, com esse documento, você pode dar uma entrada menor e fazer um parcelamento em mais vezes com prestações baixas e juros bem baixinhos. Caso contrário, você vai ter que acabar pagando uns juros um pouco mais altos. Então, o interessante é que você dê uma boa entrada quando for comprar o carro. Geralmente, as lojas que vendem carros aceitam a partir de 2 mil dólares de entrada. E a parcela, então, de um carro de 7 mil dólares deve girar em torno de 350 dólares. Eu não sou vendedora, nem trabalho em loja que vende carro. Mas a partir das pesquisas que nós fazemos e da nossa experiência morando aqui, eu posso deixar essa dica para você. Aqui nos Estados Unidos, é obrigatório você ter um seguro em todos os carros que você tiver. Não importa se ele é um carro usado ou se ele é um carro novo, você não pode sair da concessionária, não consegue tirar o carro da loja se você não tiver feito um seguro. E um seguro de carro aqui custa a partir de 120 dólares. É lógico que isso varia muito com o perfil do comprador. Se é homem, se é mulher, se vai morar em um local que tem garagem fechada ou aberta. Assim como em outros países que fazem aquelas perguntas para decidir o pré-requisito que vai colocar o comprador numa categoria X de média de valores desse seguro. Se você vai usar o carro para passear e vai passar por rodovias, saiba que aqui em Orlando existem muitas rodovias com pedágio. Os pedágios são chamados TOL. E esse TOL é cobrado a cada vez que você passa, independente do percurso que você vai fazer. Bem, vale lembrar que tem pedágios que custam a partir de 50 centavos aqui, chegando os mais caros a 7, 8 até 12 dólares, dependendo da viagem e do trajeto que você for fazer. Mas em média, se você for ficar dentro da cidade de Orlando, passando apenas nos pedágios urbanos, você deve gastar em média entre 15 e 30 dólares por mês de pedágio. Sobre combustível. Você sabia que a gasolina aqui nos Estados Unidos é mais barata e vendida por galão? É isso mesmo. Cada galão tem o equivalente a 3,780 litros. E o preço não é dado por litro, é dado por galão. Em geral, a gasolina varia a 2,17 a 2,23 o galão. Então, faz o cálculo aí de quantos galões você usa em média no seu carro e você já vai saber quanto é que você gasta. Geralmente, por mês, você vai gastar 150 dólares, caso você utilize o seu carro diariamente. Supermercado. Está aí a conta mais subjetiva e mais difícil de fazer. Porque tudo vai depender do seu perfil de consumo e da sua família. Vocês gostam de comer comidas mais refinadas? Você gosta de comer comida congelada ou prefere comida feita na hora? Gosta de tomar refrigerante ou prefere beber água? Gosta de suco pronto ou suco da fruta? Bem, tudo isso vai influenciar o seu perfil de consumo e vai mudar um pouquinho esse valor da compra de supermercado. O que eu posso te passar é uma média para uma família de duas pessoas. Por exemplo, um casal sem filhos gasta em média 500 dólares de mercado. Se formos acrescentar mais duas crianças nesse perfil, você vai ter em média um gasto de 900 dólares por mês de supermercado. Pode parecer muito, mas em geral, o que pesa bastante nas compras são os produtos de dia a dia, carne, leite, pão. Esses itens acabam sendo mais pesados, você tem que comprar com maior frequência. Você pode pesquisar num supermercado mais barato ou então procurar, de repente, os supermercados menores de bairro que costumam oferecer algumas promoções. Plano de saúde. Está aí outro fator que varia muito. Plano de saúde em qualquer lugar do mundo depende do que você vai precisar de saúde para a sua família, de assistência para a sua família. Se você é uma pessoa que acaba necessitando mais de exames e frequentemente está num médico, você precisa fazer um plano com uma abrangência, uma cobertura maior, o que vai custar mais caro. Então, os seguros de saúde e os planos de saúde nos Estados Unidos podem chegar a custar até 2 ou 3 mil dólares por família. Caso você opte por um seguro mais barato, você precisa colaborar com uma coparticipação, ou seja, o seguro paga uma parte do atendimento e você paga outra parte, esse seguro pode sair em torno de 200 dólares. Mas fique atento, converse com o corretor, tire todas as suas dúvidas, porque seguro de saúde nos Estados Unidos é algo bem complexo. Aqui não tem saúde pública como no Brasil. E eu vou fazer um vídeo para vocês em breve falando sobre como é a saúde nos Estados Unidos. Não tem hospital público de graça. Todos são pagos. Você pode ter um plano, você pode ter o seguro que vai fazer esse pagamento, mas independente disso, você não vai chegar num hospital e sair com a sua conta zerada. A sua conta sempre vai ter algum saldo para ser pago, ou por você, ou pelo seu seguro saúde. Por fim, você não pode deixar de colocar nessa balança de custos o seu lazer. O que você gosta de fazer nas suas horas vagas? Morando aqui em Orlando, será que você não vai querer ir aos parques? Comer em restaurante, ir a parques, shows, atrações, teatros? Tudo isso entra no seu pacote de lazer e diversão. E isso tem um custo que varia muito. Em breve, eu vou falar para vocês sobre os passes anuais dos parques, que garantem uma economia quando vocês querem passear e moram aqui em Orlando e querem ir com frequência a esses parques. Ainda assim, você vai ter um custo mensal do pagamento desse passe anual, ou então se você quiser pagar à vista. Tem que considerar tudo isso e colocar na balança. Lembre-se, antes de você vir morar nos Estados Unidos, é muito importante que você se planeje. Com essas informações que eu te dei agora, você já pode anotar tudo aí no papel, fazer uma conta de um cálculo de quanto que você vai gastar mais ou menos com a sua família para vir morar aqui. Obrigada por ter assistido a mais esse vídeo. Até a próxima. Tchau! Tchau!